Abertura Epa, opa, diz pro povo não ter medo quando o vento esprevejar Epa, opa, mostra que o que vem de dentro ninguém vai acorrentar Do de Olorundo, aí de Madureira, de Havaianna, pandereba, show Menina, moça, mão de patogueira, o calamarte do seu bisavô A velha guarda, guarda a história inteira e em pedaços o furicatou Água de Nanã, pal de ouro verde, semeou na gente a força dos quadris Todo o dia hoje é como um corte lense, segue em frente porque tem raiz Água de Nanã, pal de ouro verde, semeou na gente a força dos quadris Todo o dia hoje é como um corte lense, segue em frente porque tem raiz Maré vem, maré vai, maré não deixa esquecer a dor do cais Maré vem, maré vai, maré não deixa esquecer a dor do cais E no chão, meu balula é a tutu, a semente do barba se espalhou Paracatu, caixão, pujo e embolada, capoeira e colgada, batucada é nossa lei E logo ali debaixo do viaduto e bondeiro já deu fruto na tiga do redirei É madeira, é madeira ao Caetano, Rufino e Natal É madeira, é madeira, velha jaqueira, guardiã do meu carnaval É madeira, é madeira, Paulo Caetano, Rufino e Natal É madeira, velha jaqueira, guardiã do meu carnaval Eba, opa, eba, opa, diz pro tempo ter sossego que seu tempo é devagar Eba, opa, diz pro povo não ter medo quando o vento esgravejar Eba, opa, mostra que o que vem de dentro ninguém vai acorrentar Ode, olorul, ode, olorul, oa e de madureira Dia, amanhã, dia, amanhã da banderê, banchou Venina, moça, mão de batugueira O talabrache do seu bica, flor E a velha guarda, a velha guarda, guarda a história inteira E em pedaços o furo e cartou Água de nanã, a palme e ovo verde Semeou na gente a força dos quadris Todo ao de Oxé, como o Portelense Segue em frente porque tem raiz Água de nanã, a palme e ovo verde Semeou na gente a força dos quadris Todo ao de Oxé, como o Portelense Segue em frente porque tem raiz Maré, maré, maré Maré vem, maré vai Maré não deixe esquecer a dor do cais E no chão, meu baluá é a tutu A semente do baluá se espalhou Maracatu, caixão com jogo embolada Capoeira e colgada, a batucada é nossa lei E logo ali, debaixo do viaduto E bandeira já deu fruto na gíria do tigre É Madeira, é Madeira Ao Caetano, Rufino e Natal É Madeira, é Madeira A velha jaqueira Quarteando meu carnaval É Madeira, é Madeira Ao Caetano, Rufino e Natal É Madeira, a velha jaqueira Quarteando meu carnaval É Madeira, é Madeira Quarteando meu carnaval Nossa!